Não é um simples acaso que o povo como Jesus Cristo, que é o que ele se tem como padre, quando ele quer ficar presente no meio do seu corpo, na história, ele escolhe a forma da comida, o pão e o vinho. Portanto, ao chegar aqui, nós fomos recebidos na casa de Pedro, na mesa gostosa, com rendas típicas. E enquanto a gente estava conversando na mesa, esse clima familiar, que eu me sinto um membro da família de Pedro, eu acho isso bacana, porque há alguns anos atrás, o povo imaginaria estar aqui em Vitória, conhecer Pedro, Claudinha, vocês, muitos que estão aqui, muitos que estão aqui, são meus amigos, minhas amigas, eu acho que isso é bacana, eu acho que isso é a gente fazer história, isso é a gente construir a história, isso também é fazer história, é abrir o coração da gente, é encontrar outras pessoas, é ampliar o horizonte da gente, é acolher na casa da gente, uma outra pessoa, a história é feita também assim, desses pequenos gestos, a história também é construída por esses gestos de pintura, de afeto, de amizade. Eu queria somente lembrar dois, dois paradigmas, não posso falar da história de Santo Antônio, aí na Capitória de Santo Antônio, eu sou um aprendiz, no caso eu sou um aprendiz, e como professor Pedro, eu queria lembrar dois paradigmas, há um paradigma que funciona para os historiadores, hoje, o provérbio africanista, diz assim, enquanto os leões não tiverem seus contadores de história, enquanto os leões não tiverem seus contadores de história, as histórias das caçadas, continuarão elogiando os caçadores, portanto, é fundamental, que a gente possa fazer isso que Pedro disse aqui, isso que nosso ilustre deputado também disse aqui, e Claudinho, ele foi uma batão brilhante, introduzindo a gente, a leitura histórica, a leitura histórica é algo fundamental, a gente conversava antes, e a gente dizia, sem memória não há futuro, portanto, esse trabalho do meu irmão, professor Pedro, é fundamental, a gente render a história, a gente revoltar a história, ampliar a história, a história é processo, a história está em processo, a história não acaba com a gente, não acabou antes, não acaba agora, nem vai acabar depois, a história é um processo, e a gente pode sempre acrescentar, rever, dizer de novo, verificar, encontrar, descobrir elementos que outras quadras históricas não foram vistos, eu vou, com certeza, levar o livro dos senhores, vou fazer questão, e lá, no curso de História da Universidade Católica, a gente possa se debruçar sobre ele, outro paradigma, de um grande homem, talvez um dos maiores intelectuais do século passado, um, com um, ah, com o que eu tenho que dizer, não, 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 eu vou levar, eu vou levar, ele diz assim, olha, eu digo a, o conceito, vou lembrar do autô, Persecito Gross, ele diz assim, italiano, ele diz, Toda história é história contemporânea. Toda história é história contemporânea. E esse paradigma de Benedetto Brooks, esse pensamento dele, também ajuda a gente a entender essa festa. Quando a gente chegou aqui, eu pensei, isso aqui não é pra Pedro? O lançamento do livro que Pedro mobilizou na cidade toda, mas não é por acaso que isso acontece. É porque como seu livro mexe com a história, fala da história, revisita um herói, é bom que aconteça nesse momento que vocês estão em festa. E eu acho bacana isso. Nós, brasileiros e brasileiras, ainda fazemos da política uma festa. Eu lembro, há 62 anos atrás em Salvador, as histórias trágicas que eu vivi nos embates políticos. É bom estar num lugar onde a gente pode, com diferenças, com pontos de vícios diversos, mas fazer da política uma festa. Nesse dia que a gente está também se debruçando sobre um determinado, uma determinada pessoa, um determinado momento da história de vocês aqui na Vitória de Santo Antão. Portanto, que mais outros vitorienses possam fazer isso. Você contar a história, olhar pro passado com os pés próximos do hoje, do que a gente faz, dos nossos interesses, dos sonhos que a gente tem pra construir o futuro. Muito obrigado, meu irmão Pedro.